Vamos mostrar o passo a passo de como cadastrar um fonograma. Mas primeiro, vamos falar sobre a diferença de obras e fonogramas? Obra é uma composição musical que contém letra e melodia, ou apenas melodia, se for instrumental. A obra é única, de um ou mais autores. Quando essa obra é gravada, ela se torna um fonograma. Entenda, uma obra pode ser gravada por diversos intérpretes. Por exemplo, Aquarela do Brasil é uma obra de Arí Barroso, mas ela já foi regravada por Toquinho, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros. Todas essas gravações são fonogramas diferentes. Se você tem um contrato com uma editora, não se preocupe, a sua editora vai fazer esse cadastro por você. Importante! Só podem cadastrar fonogramas, produtores fonográficos ou gravadoras. Se o seu cadastro na Abramos não é de produtor fonográfico, entre em contato com a gente para acrescentarmos essa categoria. Para cadastrar um fonograma, comece entrando no Portal Abramos. portal.abramos.org.br Se você é nosso titular e ainda não se cadastrou no portal, clique aqui no Cadastre-se. Preencha seus dados, marque a opção que prova que você não é um robô e clique em Cadastre-se. Você receberá um e-mail para validar seu cadastro. Fique atento ao seu lixo eletrônico ou spam. Se você esqueceu ou perdeu a sua senha, clique aqui para recuperar. Preencha seu e-mail e clique em OK para receber uma nova senha. Insira seu e-mail, senha e clique no botão Entrar. Clique em Cadastro, clique em Fonograma e clique em Criar novo cadastro. Você tem duas opções. Buscar uma obra já cadastrada na sua base de cadastro. Clique em Selecionar obra, digite o nome da obra e selecione. Cadastrar uma obra. Clique em Cadastrar obra nova. Aqui também temos duas opções. Se você, além do produtor fonográfico, é também um dos autores ou editor da obra, clique em Sou produtor fonográfico e autor editor para cadastrar sua obra. Se você é apenas produtor fonográfico, clique em Sou apenas produtor fonográfico. A diferença desse aqui é que não temos referência autoral. Estamos utilizando apenas a obra como referência para ela ser gravada. Procure pelo nome da obra, selecione os dados. Ou seja, ou você cadastra uma obra, ou você tem que ter uma obra como referência. Se for gravação própria, onde você é o produtor fonográfico, a caixa de seleção Gravação Própria já estará marcada. Veja que não conseguimos selecionar os campos de SRC, porque ele será gerado automaticamente. Se não for gravação própria, por exemplo, você não é o produtor fonográfico desta gravação, mas negociou um licenciamento ou representação para explorar a música no Brasil. Deixe a caixa sem seleção. O campo do SRC fica aberto para você digitar o código ISRC do licenciamento que você deseja. Se for um fonograma antigo, provavelmente ele possui um número de GRA, Guia de Recolhimento Autoral. Este campo não é obrigatório, mas se você tiver esse número, complete o campo. Voltando para a gravação própria. Se você já cadastrou algum fonograma no decorrer do ano, veja o último código sequencial do ISRC e insira no campo Sequencial ISRC, os últimos cinco números. Lembrando que na virada do ano, você volta a gerar o ISRC Final 1. Então, se você tem cadastros do ano anterior, não precisa preencher esse campo. Se for um fonograma inédito, não precisa se preocupar com esse campo. Como dissemos anteriormente, repare que o campo do ISRC fica bloqueado, pois será gerado um número posterior. Clique em Enviar para Abramos, Sim. Em Emissão, Inserir a data do dia que você está fazendo, Hoje. Tipo de Mídia É recomendável que deixe em Todos, porque assim serve tanto para o digital, mas também para mídias físicas. Classificação Selecione como foi a gravação, se foi ao vivo, em estúdio ou remix. No caso de gravação para uma biblioteca, clique e selecione no campo Pacote em nome da empresa para qual essa faixa faz parte. No caso de Trilha, o campo Arranjo deve ser selecionado corretamente. Se não houver nenhuma opção adequada, escolha Outros e descreva no campo Complemento Arranjo. Aqui nós vamos continuar como estúdio. Selecione o país de origem, se for licenciamento, colocar país de origem do fonograma. Selecione país de publicação, sempre o Brasil. Selecione a data de gravação, pode ser uma data aproximada se você não se lembrar. Selecione a data de lançamento, pode ser uma data aproximada que você deseja. Duração, é um campo obrigatório. Selecione se é nacional, sim ou não. Instrumental, se é sim ou não. Publicação simultânea, sempre marque sim. Clique em Próximo. Repare que você já entra como produtor fonográfico aqui. Agora, vamos incluir os participantes. Mas antes, vamos mostrar quais os percentuais para cada um. 41,7 para intérpretes. 16,6 para músicos acompanhantes. 41,7 para produtor fonográfico. Pode haver mais de um intérprete, músicos e produtores. Os percentuais entre os intérpretes e produtores fonográficos pode ser negociado. O de músicos e acompanhantes não é negociável. Deve seguir os aqui informados. Incluir participantes. Clique para adicionar no bonequinho sozinho. Esses integrantes devem estar na sua base de titulares. Se é a primeira vez que você está cadastrando, clique em Cadastrar titular. Cadastrando o titular. Preencha o nome completo, a nacionalidade, se é pessoa física ou jurídica. É recomendado informar CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa jurídica. Não é obrigatório CAI, Código Internacional dos Autores e Editores. É recomendado identificar o gênero e selecionar a data de nascimento para pessoas físicas. Pseudônimo é o nome artístico. É muito importante que seja preenchido corretamente, quando tiver um. Uma pequena observação. Você, como titular Abramos, já tem os seus dados, inclusive seu pseudônimo, salvos. Não se preocupe com isso. Basta cadastrá-los uma única vez, que nas próximas vezes você poderá apenas selecioná-lo. Se você já tem cadastro, basta digitar nome ou CPF e selecionar. Selecione o participante, escolha a classe, se é intérprete, músico ou produtor fonográfico. Acrescente quantos integrantes forem necessários em cada categoria. Na categoria Músico, é necessário inserir outra informação importante como o instrumento que o músico tocou. Após inserir todos os participantes, clique em Calcula percentual de todos e automaticamente os valores serão recalculados para se obter os 100%, mas de acordo com os percentuais já pré-estabelecidos. Clique em Próximo, Coletivo. Se esse fonograma for uma banda, ou dupla, trio, etc., ou seja, mais de uma pessoa, nós chamamos isso de Coletivo. Clique nos três bonequinhos, clique em Inserir Coletivo, coloque um nome para esse coletivo, um nome da banda, dupla, etc. Clique em Inserir Coletivo, selecione o tipo e selecione as pessoas que participam desse coletivo. O que é diferente no coletivo? Se você, por exemplo, convidar alguém, uma participação especial no seu fonograma, no coletivo, a banda fica com 50% do percentual de intérprete, e o convidado, ou convidados, dividem os outros 50%. Clique em Próximo. Nessa etapa, você adiciona o áudio referente a essa gravação. O único formato aceito é o WAVE. Antes de salvar, você precisa ler e aceitar os termos de uso. Esse termo, resumindo, diz que você é o único responsável pela veracidade das informações aqui cadastradas. Agora é só aceitar e salvar. Vai aparecer aqui uma notificação sobre esse fonograma. Salvo com sucesso! Para acompanhar o status do seu fonograma, você vai digitar na barra o título do fonograma e clicar em Buscar. Esse fonograma e respectivos status estarão disponíveis, bem como acesso às alterações. Esse código que apareceu aqui, antes do título, já é o ISRC do seu fonograma. Vamos supor que você queira cadastrar um outro fonograma, mas manter a parte conexa de um outro fonograma seu já cadastrado. Para não ter que fazer todo o processo novamente, clique em Selecionar obra. Vá em Buscar obra, digite e selecione. Preencha os dados normalmente. Clique em Próximo. Na parte de Integrantes, você pode clicar em Copiar corpo do fonograma. Digite o nome do fonograma de qual você quer usar como base. Clique em Buscar, depois clique em Selecionar. Aparecerão agora todos os participantes. Você pode excluir algum ou acrescentar outro. Recalcule os percentuais. Clique em Próximo. Adicione o áudio. Antes de salvar, você precisa ler e aceitar os termos de uso. Vamos supor que você queira cadastrar um outro fonograma e manter as informações da aba Detalhe e parte conexa de um outro fonograma seu já cadastrado. Para não ter que fazer todo o processo novamente, clique na barra de seleção do fonograma para digitar o título do fonograma que você deseja clonar. As informações dessas duas abas serão copiadas, mas você poderá depois fazer qualquer alteração necessária. As informações das outras abas não serão copiadas. Então, se for adicionar áudio, clique em Próximo. Adicione o áudio. Aceite os termos de uso. Se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em entrar em contato conosco. Para a geração dos ISRCs de Pupurri, entre em contato com a gente. Você também pode fazer todos os processos pelo nosso app. Siga Abramos nas redes sociais.